Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Um momento em que o externo desaparece gradativamente. Enquanto se prepara, perceba a sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando energia. Levando vida para cada pequena parte aí dentro. Do seu corpo. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Muito bom. Perceba. Perceba a sensação de peso do seu corpo. Apenas perceba. Pesado. Mais e mais pesado. Confortavelmente pesado. Apenas perceba. Sutilmente pesado. Apenas perceba. Isso. Um peso que relaxa. Um peso que permite um entregar-se natural. A sensação de peso. A sensação de peso se espalha pelo corpo. Cada parte do corpo pode ter pesos semelhantes. Ou cada parte pode ter pesos diferentes. Apenas perceba. Agradevelmente pesado. Agradevelmente pesado. Se alterar. Se alterar. Se alterar. Se alternar. Como tais sensações podem transitar pelo seu corpo de forma natural. natural. Apenas perceba. Apenas perceba. Deixe se levar. Deixe se levar naturalmente. Sensações que brincam pelo seu corpo. Ótimo. E então você pode soltar todo o peso do corpo. Soltar e relaxar. Soltar e relaxar. Profundo. Profundo. Profundamente. Este é um momento apenas para o seu desfrute. Para o seu deleite. Permita-se desfrutar as agradáveis sensações que poderá sentir. na medida em que se aprofunda o relaxamento. Deixe se envolver por todas as potencialidades desta experiência. Tudo o que pode ser revelado. Compartilhado pelo seu inconsciente. Seu corpo deseja esse momento. Sua mente quer estar disponível para o seu máximo aproveitamento. Tudo no externo fica cada vez mais distante. O externo pode até mesmo desaparecer por todo o momento desta experiência. O que importa agora é dar atenção a si. As sensações que podem ser sentidas naturalmente. Corpo e mente confluindo para a mesma direção. Eu sei. Permitindo-se a um relaxamento profundo. Um transe profundo. Uma hipnose profunda. E com resultados profundos. Você pode. É claro que pode. raso e profundo o que é raso e o que é profundo aí dentro até onde você quer ir até onde está preparado para ir raso e profundo a profundidade te chama espera sua presença é tempo de abandonar o raso buscar o profundo buscar a profundidade e ir mais longe ir além do que jamais foi tão profundo para encontrar a si mesmo tão profundo para conhecer-se de outras formas formas diferentes formas ainda desconhecidas até onde deseja ir? você quer? você deseja? seu mundo interno é o melhor lugar para se estar o quão profundo é sua disposição você pode mais você quer mais mais profundo profundamente o raso ficará para trás a superfície deixou de ser interessante busque o profundo o mais profundo da sua mente deixe se levar profundamente profundamente muito bom muito bom muito bom embarque embarque nessa jornada para dentro de si cada vez mais no comando do seu mundo interno no comando dos seus pensamentos lembranças no comando dos seus sentimentos emoções no comando dos seus objetivos das suas expectativas no comando das suas palavras da sua comunicação apropriando-se cada vez mais do seu ser você pode é claro que pode é você no comando no comando das suas atitudes comportamentos no comando das suas vivências das suas experiências no comando das suas escolhas das suas decisões muito bom no comando das suas vontades dos seus desejos no comando do seu corpo e da sua mente é o seu mundo é o seu espaço é sua propriedade é preciso que assuma o comando do seu próprio mundo isso é possível perfeitamente possível abra-se para o que está por vir abra-se para o diferente abra-se para as novas possibilidades que começarão a fazer parte da sua vida isso muito bom você pode permita-se permita-se desde muito cedo nos expomos na medida em que vivemos em sociedade a exposição é inerente os olhares atentos começam mesmo antes do nascimento cada detalhe é observado a atenção gera comentários comentários alheios alheios ao nosso conhecimento que é dito está presente em quem fala não no objeto do parecer o certo é que desde criança ouvimos nossos pais comentando a nosso respeito ouvimos ouvimos as pessoas ao nosso redor tecendo pareceres sobre nós uma exposição involuntária de início depois se torna necessária na escola nos expomos ao olhar dos diferentes colegas dos professores precisamos estar na frente de um público dos colegas de turma e a exposição só faz aumentar por vezes tal exposição pode ser traumática nem sempre são experiências boas porque nem sempre sabemos lidar com a exposição porque o olhar do outro normalmente tem uma importância demasiada a opinião do outro carrega um peso que não é real somos o tempo todo comparados por vezes tem a intenção de incentivo por vezes serve para criticar diminuir vexar somos expostos e a exposição pode gerar bloqueios talvez possa entrar em contato aí dentro com momentos de exposição talvez na infância talvez na adolescência em diferentes momentos diferentes situações lugares que frequentava quem sabe na escola ou outro ambiente da sua infância deixe se levar para níveis cada vez mais profundos profundamente sua mente pode buscar referências aí dentro buscar exemplos de situações em que foi exposto talvez momentos de constrangimento momentos em que se sentiu diminuído os bloqueios podem acontecer em diferentes situações por vezes se tem inconsciência por outras não se consegue identificar de onde vem quais foram as causas talvez lembre ou quem sabe sua mente inconsciente possa trazer à tona tudo está guardado aí dentro faz parte das suas experiências permita-se cada vez mais profundamente e sua mente inconsciente buscará fazer uma limpeza eliminar possíveis traumas e significar experiências passadas que geraram traumas de exposição para que a exposição torne-se algo natural corriqueiro você pode é claro que pode profundamente profundamente diferentes ferramentas mentais serão acionadas aí dentro ferramentas que serão utilizadas a seu favor produzirão mudanças profundas e transformadoras é tempo de mudar tempo de ressignificar tempo de deixar no passado o que pertence ao passado permita-se mais e mais profundamente uma limpeza profunda acontecerá aí dentro experiências negativas deixarão de ter impactos em seu mundo interno sua mente buscará o autocontrole sua mente criará diferentes mecanismos de defesa mecanismos de proteção o olhar externo não irá ferir o comentário externo não terá poder sobre você a crítica será bem-vinda e assimilada como aprendizagem com naturalidade extraindo o que for útil e descartando o restante você pode muito mais do que imagina permita-se permita-se profundamente agora sua mente irá abrir espaço aí dentro para o que está por vir abrindo espaço para novas possibilidades possibilidades futuras abrindo espaço aí dentro para o orador que você se tornará abrindo espaço para o lado de você que mais cedo ou mais tarde falará em público com desenvoltura com tranquilidade com naturalidade sua mente pode te levar para um futuro próximo talvez tenha uma apresentação em breve ou apenas imagine que terá ainda faltam alguns dias e você se prepara um assunto que domina um conteúdo que estudou e vem estudando um conteúdo que está aí dentro foi aprendido assimilado sua mente proporcionará a tranquilidade a calmaria necessária para sua exposição tudo está preparado ótimo muito muito bom imagine-se em palco as pessoas estão em frente de você e você está tranquilo talvez até se surpreenda com tamanha tranquilidade uma calmaria que simplesmente ocupa o seu ser você observa a plateia todos estão ali para te ouvir você tem um conteúdo domina o assunto irá compartilhar seus conhecimentos seus estudos irá compartilhar suas descobertas suas estratégias suas métricas conteúdo está em você tudo o que precisa está em você irá compartilhar com a plateia não importa quantas pessoas estão à sua frente é apenas uma audiência apenas um público e é isso que importa dez pessoas cem pessoas mil pessoas não importa sempre será uma plateia sua relação é com um grupo e você está preparado realmente está sua mente inconsciente desencadeia todos os processos mentais para te deixar tranquilo os pensamentos fluem naturalmente as ideias vem a mente te suprindo de informações as palavras fluem naturalmente e são proferidas de forma clara imagine-se imagine-se falando em público como gostaria como sempre quis como sabe fazer tudo está aí dentro tudo já faz parte de você apenas reproduza o que já foi armazenado aí dentro você está preparado está pronto para fazer o que precisa ser feito seu corpo está preparado mantendo-se em equilíbrio sua mente está preparada te munindo de todo o ferramental interno imagine-se imagine-se falando em público como um ótimo orador você está no comando você faz a apresentação você é o palestrante você pode é claro que pode um contato profundo consigo mesmo profundamente toda a naturalidade da exposição o valor de compartilhar conhecimento a coragem para fazer coragem que está aí dentro que faz parte de você o olhar do outro passa a ser bem-vindo que bom que bom que pessoas te escutam que bom que pessoas querem ouvir o que você tem a dizer toda tranquilidade de estar em paz falando em público como se conversasse numa roda de amigos tão natural tão corriqueiro tão familiar que bom que você é capaz que bom que você pode permita-se imagine-se falando em público em diferentes ambientes diferentes audiências você está preparado sua mente te prepara com excelência sua mente sabe o que fazer e fará fará o que precisa ser feito fará naturalmente profundamente o passado terá mais impacto sobre você as possibilidades futuras se tornam mais fortes as possibilidades que te mostram falando em público com toda desenvoltura com toda naturalidade o passado será ressignificado e deixará de ter poder sobre você o poder agora está em sua mente em suas ações o empoderamento agora é seu assuma comando de si mesmo assuma o controle dos seus pensamentos o controle dos seus atos você quer falar em público naturalmente você é capaz e fará fará porque pode fazer fará porque sabe fazer fará porque se preparou está preparado tudo está aí dentro tudo o que precisa está aí dentro então use então faça o que deseja fazer faça o que precisa fazer profundamente muito bom imagine se você está falando para uma audiência um assunto que você gosta e você pode observar o interesse das pessoas o desejo de saber mais a audiência está ali por você para te ouvir para saber o que você tem a dizer e como você está bem como se sente orgulhoso de si orgulhoso por poder compartilhar seu conhecimento que bom seu corpo está em paz sua mente está em paz tudo em você se harmoniza para que possa extrair o melhor de si para extrair o melhor de si mesmo em cada momento este é o seu momento a tranquilidade de falar em público poderá trazer inúmeras vantagens te trará visibilidade reconhecimento por certo irá evoluir evoluir permita-se permita-se profundamente e faça o seu melhor você pode é claro que pode você está pronto para a realidade pronto para viver na prática o que foi desenvolvido aí dentro pronto para extrair de si mesmo o seu melhor sua mente está preparada você está preparado todo o ferramental interno estará à sua disposição aceite acredite saiba que é capaz que pode tudo estará disponível quando precisar todo todo ferramental interno disponível é capaz de fazer o que precisa ser feito a sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro hoje amanhã e depois e depois sua mente inconsciente é extremamente poderosa irá te auxiliar aí dentro naturalmente mantenha aí dentro mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades e elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos cada um no seu tempo profundamente muito bom tranquilidade leveza bem-estar muito bom harmonia equilíbrio naturalmente e enquanto isso aos poucos e no seu tempo você pode começar a se trazer de volta voltando voltando gradativamente você pode retornar para o real retornar tranquilamente perceba o seu corpo perceba a sua respiração isso voltando se trazendo de volta tranquilamente despertando 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 você fez um ótimo trabalho por certo obterá ótimos resultados isso muito bom se trazendo de volta voltando à consciência natural despertando voltando à consciência natural despertando muito bom despertando despertando o despertando o despertando Amém.